Mas, resumidamente, ele materializa aquilo que a emenda constitucional criou, e a emenda constitucional criou algumas novidades na legislação tributária brasileira, novidades que não há, ou seja, novidades inclusive do ponto de vista de natureza da tributação. A gente sempre tinha como referência que a tributação sobre o consumo, e é importante que a gente diga e repita, que esta parte da reforma está tratando apenas da tributação sobre o consumo, são os tributos indiretos, não está tratando da tributação da renda, nem está tratando da tributação da riqueza no país. Ainda neste momento, não está se tratando disso, está se tratando apenas de uma tentativa de simplificação do sistema tributário sobre o consumo, ou seja, o problema central da tributação brasileira, quanto mesmo falaste na abertura, Glauco. O problema central, que nós temos batido nisso há muitos anos, que é a regressividade do sistema tributário, isso não está sendo tratado neste momento. Neste momento, está se tratando de uma reforma apenas funcional da tributação sobre o consumo, e não uma reforma estrutural do sistema tributário brasileiro. Funcional por quê? Porque muda o funcionamento, muda a organização dos tributos sobre o consumo, visando uma simplificação, mas, na verdade, no fundo, o que se busca mesmo é redução dos custos administrativos e tributários do setor empresarial, do setor produtivo, do setor exportador. Então, o verdadeiro objetivo que tem por trás desta parte da reforma tributária, por trás desta reforma tributária, é desonerar completamente todos os setores produtivos, ou todos os setores econômicos. Se essa desoneração não vai se dar com redução de tributos sobre o consumo, significa que alguém haverá de pagar esta conta, já que o setor empresarial deixa de assumir qualquer parcela de resíduos tributários, aquilo que eles costumam chamar de imperfeição da tributação brasileira, aquilo que eles chamam de complexidade da tributação brasileira, imperfeição ou cumulatividade de impostos, de tributos ao longo da cadeia produtiva, e, realmente, o nosso sistema tributário tem um componente de cumulatividade importante, a gente tem que reconhecer, mas eles consideram, eles que eu digo, os defensores dessa reforma, consideram que esta cumulatividade é um defeito do sistema. Só que a cumulatividade, de fato, é um tributo pago que não é devolvido, ou seja, é um tributo que se transforma em políticas públicas, é um tributo que se transforma em saúde, em educação e que não é devolvido aos empresários, ou seja, ele não é, não se desonera 100% o setor produtivo brasileiro em relação aos tributos sobre o consumo. A reforma propõe exatamente superar isso que é considerado um defeito. Então, o que eles chamam de aperfeiçoamento do sistema tributário significa que, a partir da reforma tributária, a partir da implementação dessa lei complementar, da aprovação dela, claro, a partir do período de transição da reforma tributária, as empresas deixarão de suportar qualquer parcela de tributos indiretos. Todos os tributos indiretos serão deslocados, serão transferidos para o consumidor final. Então, esta é a lógica desta reforma tributária. Então, talvez seja essa a principal motivação, o principal argumento que justifica, que vem justificando essa reforma, é exatamente esse. O setor empresarial, seja da área de serviços, seja da área de produção da indústria brasileira, seja do comércio, seja da exportação, inclusive da exportação do agro, da exportação de commodities, da exportação de matéria-prima, não interessa qual seja o setor, ele será 100% desonerado de tributos indiretos. Esse é o efeito que se espera desta reforma. E é por isso que ela é tão festejada pelo setor econômico, tão festejada, dizem que o Brasil está entrando, então, numa nova era de melhora no ambiente de negócios.